Só para vocês verem, eu comecei das redes sociais e hoje estou numa das melhores emissões de TV do país, então eu acho que é muito sustentável. Depende da forma como nós guiamos o nosso trabalho, da responsabilidade que temos e da persistência acima de tudo. O Valdo não chegou à TV Miramar assim, já chegou. É graças ao meu trabalho, é graças aos meus conteúdos, é graças àquilo que eu faço, que estou na TV Miramar, então eu acho que os artistas devem investir um pouco mais nos conteúdos que fazem, sobretudo responsabilidade na hora de criar conteúdos, porque criamos conteúdos para pessoas e pessoas são pessoas que se movem por emoções, são pessoas que têm sentimentos e a partir do momento que o criador de conteúdo começa a tocar esses sentimentos, é uma massa que ele consegue movimentar. Então acho que é isso que a TV Miramar viu em Valdo e apostou em Valdo para fazer parte desta família que é a TV Miramar. Conselhos que eu dou a pessoas que querem engrenar neste mundo de criação de conteúdo. Acima de tudo, originalidade. Eu sei que há muitos criadores que tentam inspirar-se no outro, já fazer como o outro faz e em algum momento depois perdem a sua essência por querer comparar-se aos outros ou fazer o que os outros fazem. Eu tento a todo momento fazer algo novo, fazer algo único e sobretudo que se identifique com o meu público. Então, por exemplo, eu crio conteúdos do dia a dia, em que as pessoas olham, assistam, assistem e se espelham lá naquele conteúdo e se encontram lá naquele conteúdo. Então isto é que é a originalidade. Tu seres único, incomparável. Isto te torna uma pessoa singular. Então a partir do momento que tu consegues se diferenciar dos outros, é naquele momento que tu começas a ganhar destaque e sobressais acima daqueles que estão no mercado a fazer a mesma coisa que tu fazes, originalidade.